E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, ó, tá vendo aqui o que tá escrito aqui embaixo, ó, tá ligado? Eu vou defender os petistas, agora eu sou obrigado. Eu quero ver, bom. Não, eu sou obrigado. Outra coisa, mas antes de eu defender os petistas, antes, vem nesse link aqui, ó, nesse QR Code aqui, e segue a gente no Telegram, tá ligado? Dá essa moral pra nós aí, pra você saber todas as novidades, pra você saber dos bastidores, pra você saber novidades exclusivas. Eu não vou mentir pra você, não, mano, não tem bagulho exclusivo, não. É só toda vez que a gente solta um vídeo, a gente abre. É, se eu for vender também que vai ter uns bagulhos exclusivos, o cara vai pedir uns bagulhos exclusivos. Não, o nosso Telegram é tipo um dedo duro, você saber o que a gente tá fazendo. Ó, a fita é a seguinte, nós estamos em live agora, certo? Com mais ou menos aqui, quase 4 mil pessoas, então eu já peço pra todos deixarem o like, entendeu? Sim, sim. E aí, o que acontece? O que acontece? A nossa live é dividida, tá ligado? Eu não vou mentir pra você, a nossa live é dividida. Você fala o público, né? O nosso público é dividido. A gente tem um público de maioria que vai votar no Bolsonaro? Tem. Mas eu caso com você aí, mano, eu caso dezão, que a gente tem ali 20% desses 4 mil que eu tô te falando que estão ao vivo, ao vivasso agora, em plena 16 e 13, também conhecido como 4 e 13, caso você não saiba fazer conta, tá ligado? 4 e 13 da tarde, 20%, 20% é de esquerda, tá ligado? E aí você pergunta assim, negão, por que que essa galera te assiste? Por quê? Porque eles são masoquistas? Porque você vai, em algum ponto, você vai falar do Bolsonaro, você vai pedir votos pro Bolsonaro, que é o que eu tô fazendo, peito aberto aqui, tá ligado? De peito aberto. Pedindo votos pro Bolsonaro e pá. Eu falo pra você, irmão, sabe por que que essa galera me assiste? Porque eu sou da hora, tá ligado? Eu e a neguinha, a gente representa esses caras muito mais do que os canais de esquerda, porque vamos combinar, aqui entre nós, esse povo é meio, esse povo se acha, tá ligado? Esse povo camufla seriguela, entendeu? Esse povo se acha, esse povo é snob, tá ligado? E o cara de esquerda, ele não se sente representado. Vamos combinar, vamos falar sério agora, só entre nós aqui, só entre nós. É um povo rosa, é um povo, é um povo que, tá ligado? Que jogou bolinha de gude no tapete, é um povo que empinou pipa no ventilador, que apanhou de pantufa, é um povo que não teve juízo quando era criança. É tipo aquela foto que você postou no Twitter do namorado de Fátima? Do namorado de Fátima Bernardes. Aquele cara representa os canais de esquerda todinho, todinho. E aí o cara de esquerda, que é um cara mais raiz, é um cara que tem que trabalhar de manhã, tá ligado? É um cara que tá puto com o Bolsonaro, mas ele assiste nós porque ele pensa assim, pô, eu gosto desse negão, mano. Às vezes eu vejo as tretas dele com a Cleide e me vejo nisso. Eu me vejo nisso, eu falo, mano, puta, minha mulher é igualzinha, velho. E eu sou da zoeira que nem o negão, mano. Porra, eu só fico puto quando ele fala do Bolsonaro. Eu sei porque é isso que eu ouço, eu ouço, eu trumbo esse cara na rua. Porque diferente dos outros, esse inscrito me encontra. Ele fala, carai negão, gosto pra carai de você, mano. Pô, eu só fico puto a hora que você fala do Bolsonaro, que você pede voto pra aquele imundo, eu não gosto dele, eu vou votar no Lula. E é isso, o que eu mais gosto pra carai do seu trampo, eu rezo por você, mano. O cara reza, hein? Reza, tá vendo? Vocês falam que não tem, não tem, cara. Rezo por você. Então eu vou defender o cara. Tem um cara aqui no chat, eu não vou falar o nome dele, e ele acabou de escrever aqui, ó. Lula, Milior, Milior. Como que você escreve o Milior? Não dá, mano. Milior para o Brasil. Eu não quero que... Olha, e esse tá flodando o chat, porque ele escreveu mais de uma vez. Eu quero acreditar que esse aqui é um bolsonarista. Eu não... Eu acho que é o Carlos. Eu não vou defender... Eu acho que é Carluxo. Eu não vou defender que um petista defenderia o Lula desse jeito. Lula, Milior, para o Brasil. E tinha um cara agora falando que o Bolsonaro vai dar um golpe. E aí ele colocou um V no final. Por quê? Porque ele começou a flodar o chat com Ctrl-C, Ctrl-V, e teve uma hora que ele esqueceu de apertar o Ctrl, apertou só o V. Na sequência do Enter, né? Ctrl-V, Enter, Ctrl-V, Enter. Estava limitando, né? Ele botou o Ctrl-V, não foi? Ele apertou o V de novo. Isso aí, o V. Já não tava mais o comentário, era só o V. Ele tava militando. Eu vou defender, eu vou defender, mano. Porque na boa, na boa, um cara que vota no Lula, ele não escreveria, foda. Ele nunca ia escrever desse jeito, tá ligado? Ele nunca ia escrever desse jeito. Então, pelo amor de Deus, você que é bolsonarista, para de zoar o pessoal do PT. O pessoal tá de boa aqui assistindo a live. De vez em quando eles provocam vocês escrevendo um Lula 2022. Vai voltar a comer picanha, mas o cara escreve direito. Tá ligado? Ele não escreve picanha com tio no final. Fechou, irmão? Então, aqui, ó. Aqui todo mundo é bem-vindo, tá ligado? Eu entendo os caras. Eu entendo os caras. Porque de vez em quando eu assisto os canais anti-horário para saber o que os caras estão falando. Aí eu olho para aqueles caras e falo, mano, é por isso que os anti-horários vêm na minha live. Porque não dá, mano. Ah, não dá. Eu sabia que tem gente que vai para o chat só para tretar? É um povo que se acha. Você vai nas lives de esquerda e tem o pessoal do Bolsonaro. Não, é. Eu não tô... É verdade. É o horário 2022. Você vai? Você vai nas lives de esquerda, tem gente do Bolsonaro assistindo. Tem gente que curte essa vibe, entendeu? E comentando um Bolsonaro 2022, eu falo, caralho, qual o seu problema, irmão? Os canais de direita precisando da sua visualização. O que você tá fazendo no 247? Às vezes manda superchat pro 247 escrevendo Bolsonaro 2022. Mas que porra é essa, caralho? A gente precisando do seu superchat e você gastando com o 247, é isso? São os treteiras, eu não sou os treteiras. Pelo amor, hein, mano? Não vai me tretar. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito.